A vida da gente, ela é construída na base de desafios, os desafios nos moldam. Tem uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, que todo diamante, ele é moldado sob pressão. Então se eu quero ser um diamante na vida, eu tenho que passar por pressão, porque é só assim que eu vou ser melhor. E aí eu quero comparar pra vocês assim, vamos pensar juntos aqui. Se a gente quer correr uma maratona de 42 quilômetros, imagina eu, Ariadne, que não corro, eu não sou corredora, decido correr uma maratona de 42 quilômetros. Quando eu olhar o que que significam 42 quilômetros, traduzindo pro meu, pra minha realidade, seria como eu sair da minha cidade, Taubaté, e ir até São José dos Campos correndo. E eu fico pensando, imagina só eu sair de Taubaté e correr até São José dos Campos, isso não é possível, isso não é pra mim. Quais são os dois sentimentos que me dá? Medo do desafio, ou então, eu não consigo, falo da minha capacidade. É nesse momento que você começa a travar diante do desafio. Você começa a olhar pro desafio e falar, aham, não vai acontecer. Ou porque você tá com medo dele, ou porque você não se acha capaz de fazer isso.